Olá amigos, nós estamos iniciando um curso de Inkscape para crianças. Então eu vou avisando logo que é um curso para crianças, então não vai servir para quem já sabe o que é o Inkscape. Muito bem, o que nós vamos fazer nesse curso a partir de agora é o seguinte. Um curso nós começamos sempre pela parte teórica, mas a parte teórica para crianças é uma coisa terrível, a criança fica desestimulada, a criança ela gosta do pratinho feito, não quer nem saber como foi que foi feito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar uma aranha e depois que nós desenharmos a aranha, nós vamos falar sobre as ferramentas que nós utilizamos e da técnica também que nós vamos utilizar nesse trabalho. Muito bem, vamos abrir o Inkscape. Eu estou usando a versão 0.91, que foi a última versão do Inkscape. Então a gente vê a última versão aqui, a gente clicando aqui no menu ajuda, a gente vê aqui sobre o Inkscape, ele aparece aqui, Inkscape 0.91. Bem, essa página, esse retângulo aqui do meio é chamado de página. Nós vamos dar um zoom clicando na tecla número 5. Cliquei na tecla número 5 e deu um zoom. Vamos clicar na tecla, agora, elipse, essa tecla aqui à esquerda, elipse. Clicamos nela e aqui a gente aperta a tecla Ctrl e arrasta aqui na diagonal para fazer assim um círculo. Porque se não aperta na diagonal, fica um pouco difícil de fazer o círculo. Se não aperta na Ctrl. Vamos selecionar aqui nessa seta, a gente seleciona aqui. Com essa cruzinha aqui a gente move, a gente move a figura. Com o botão direito, a gente clica, clica aqui ou pode clicar fora também e duplica. Vamos aqui em duplicar. Quando a gente clica em duplicar, a gente vai com a setinha aqui e arrasta. Aí sai uma cópia. Essa cópia nós dimensionamos, redimensionamos. Então, clicamos em Ctrl e vamos redimensionando. Vamos deixá-la do tamanho que você achar mais conveniente. Com a setinha e a cruzinha, nós vamos trazer a esfera para cá. E assim está feito o corpinho da aranha. Muito bem. Agora, nós vamos com a setinha, não é? Com a setinha, nós vamos selecionar isso aqui tudo. Selecionamos isso aqui tudo. E vamos salvar isso aqui. Vamos salvar em uma extensão chamada SVG. Nós vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos aqui em... Nesse ícone aqui, chama-se propriedade salvas com o desenho. Clicamos nele, propriedade salva com o desenho. E aqui, onde tem resize page, resize page, tu contente. Significa que nós vamos colocar essa página aqui, não é? Que é esse retângulo aqui, essa página aqui. Nós vamos colocar de acordo que apenas a aranha caiba dentro dela. Para não ficar sobrando página, nós vamos reduzir o tamanho da página. Então, a gente reduz aqui. Resize page, tu contente. Então, a gente clica nessa cruzinha, aqui no lado esquerdo, olha. E aqui, onde tem, olha, redimensionar a página ao desenho ou à seleção. Quer dizer, redimensionar a página ao tamanho do desenho, não é? Ou à seleção, como está selecionado aqui. Então, quando a gente clica aqui, a página vem, olha, para o tamanho do desenho. Então, a aranhazinha ficou dentro da página. Aqui, olha, a gente pode apagar, olha, aqui nessa cruzinha aqui, a gente pode apagar as propriedades do desenho. A gente apaga isso aqui. Então, agora nós vamos salvar, né? Vamos salvar em SVG. Arquivo, né? Vamos aqui em arquivo. Vamos, é, é, vamos aqui em salvar como. Então, a gente clica aqui em salvar como. E já aparece aqui. Aqui onde tem tipo, aqui, olha, está dizendo que vai salvar em SVG. A gente já está dizendo aqui que vai salvar em SVG. Aqui apareceu com o nome de Drawing. Nós vamos mudar esse nome aqui. Vamos escrever aranha. Escrever aranha. Escrever aranha. E vamos aqui. E vamos aqui. E... Bem, vamos procurar... Bem, aqui vai ser salvo, aqui, olha, em imagens, né? Na placa, na pasta, imagens, né? É onde vai ser salvo. Então, vamos lá, vamos lá, em imagens, ver se já está lá. Então, está aqui. Está aqui. Quando a gente salva em SVG, a imagem vem no formato, no formato pertencente ao navegador. E o navegador próprio, aqui, do Windows, é o Internet Explorer. Então, ele vem com essa formação aqui. O Internet Explorer. Então, se a gente quiser abrir a aranha aqui no navegador, a gente clica duas vezes aqui, e a aranha abre aqui no navegador. Aqui está ela no navegador. Para a aranha abrir no navegador, é necessário que a gente construa a aranha dentro daquela página. Se a aranha for construída fora da página, ela não aparece dentro do navegador. Ela não aparece, ela não aparece de maneira alguma, né? Porque ela fica fora do navegador e não aparece. Bem, quando a gente salva em SVG, como é o caso aqui que nós salvamos em SVG, da próxima vez que nós quisermos continuar o trabalho, nós abrimos o Inkscape e trazemos o trabalho e continuamos o trabalho. Porque, se for salvo em outro tipo de extensão, a gente não pode continuar o trabalho. A gente só pode continuar o trabalho se o trabalho for salvo dessa maneira aqui, em SVG. Pois muito bem, então da próxima vez, nós vamos abrir o Inkscape e vamos trazer esse desenho aqui, né? O desenho que está aqui, que é a aranha, nós vamos levar para o Inkscape e vamos continuar o trabalho com o desenho que está aqui dentro, né? Bem, então ficamos por aqui, que hoje está bom, né? Já foi bastante cansativo.